Eu trago o assunto sério, a gente começa sempre com uma pegada divertida aqui, porque a gente é feliz, de verdade, a gente trabalha com propósito, a gente tem resultado, então isso tudo, a soma disso tudo, a gente trabalha com pessoas incríveis, então a soma disso tudo faz com que a gente fique muito feliz de fazer o que a gente realiza efetivamente, ajudar empreendedores a se transformarem. Mas hoje eu quero falar para vocês uma coisa que me ajudou muito, eu vou contar um pouquinho da minha história, que me ajudou a encontrar os atalhos dessa jornada empreendedora. A gente tem uma jornada empreendedora, a gente tem uma jornada da nossa empresa, uma jornada da vida dela efetivamente, do momento nato presente com a gente, a magia acontece, tem um momento que a nossa empresa nasce, se desenvolve e fecha, ou não fecha, ou a gente fecha a nossa vida, a gente morre antes da empresa, ela passa para a família, passa para as outras pessoas, ou quem compra a empresa, ou a gente abre ações na bolsa, sei lá, tem uma jornada, na verdade, tem um caminho, tem uma história que está sendo escrita a cada dia por vocês. Só que essa jornada, esse caminho, ele pode ser mais longo, pode ter mais barreiras, simples, ok? Ou ele pode ser simplificado, pode ser mais fácil, né? Fácil não será nunca, ele pode ser mais fácil, tá? Vamos lá, o Gustavo está botando aqui, Natália Arip, estava aguardando você hoje no escritório, ia ser legal ter visto a Nath lá hoje também, mas vamos lá, a Nath estava trabalhando o dia inteiro, Gustavo, com essa Nath, tenho certeza disso, ok? Mas vamos lá, gente, deixa eu contar para vocês, porque no começo da minha jornada, quando eu comecei a empreender, eu comecei a perceber que muita coisa eu não sabia, de verdade, eu estudei, fiz faculdade, achei que tivesse aprendido tudo, a gente sai da faculdade, não sei vocês, quem teve essa oportunidade, talvez, a gente sai até com uma certa arrogância, a gente estudou muito, acabou, a gente venceu aquela jornada, falou, cara, agora eu sei tudo sobre a minha área, eu estudei muito, eu fiz uma monografia gigantesca, eu tirei 10, 9, tirei 8, mercado como? Deixa eu falar bem, assim, gigante, mas na prática é muito diferente, ok? Mike Tyson tem uma frase que eu uso diversas vezes na minha vida, que é o seguinte, né? Fala, todo plano é bom até você tomar o primeiro soco na cara, e quando eu fui para o mercado, o que aconteceu comigo foi literalmente isso, tá? Eu estava no último ano de faculdade, e aí eu estava estagiando, o trabalho onde eu estagiava, né? Ele queria me efetivar, queria me efetivar, e que eu estava animado com isso, estava seguro com isso, ok? Mas surgiu uma proposta, né? Tinha um tio meu, que era do meu acadêmico, e ele falou, Felipe, minha mãe veio falar comigo, na verdade, Felipe, eu acho que você pode fazer uma bolsa de mestrado fora do Brasil, mas você tem que se formar agora, nesse período, e a gente precisa acelerar tudo. Na verdade, incrível, eu falei, cara, fazer um mestrado fora do Brasil, pô, vai ser incrível, conhecer novas pessoas, nova cultura, tudo mais, acho que vai pesar muito, vai ser super interessante, é algo que eu já tinha vontade. E aí eu falei, vou fazer o seguinte, então, eu vou adiantar todas as matérias, eu fui lá na faculdade, conversei com eles, faltavam dois períodos para eu terminar mais ou menos. E conversei com eles e consegui adiantar todas as matérias para terminar em um. Eu falei da proposta que eu tinha, de tudo mais, as coisas entenderam, mexeram os pausas aqui e ali, só que eu fiquei com o dobro de matérias de todo mundo, né? Então, comecei a tocar aquelas matérias todas, e o que acabou acontecendo é que eu não tinha mais o horário de participar do estágio que eu estava, efetivamente. Mas, como a minha jornada estava muito certa, eu tinha que terminar aquilo tudo, fazer o dobro de matérias de um período, fazer dois períodos em um, fazer a monografia, acabar com tudo. Conversei com o meu chefe, na época, né? Eu não aprendia, né? Eu era um estagiário, efetivamente. E falei, olha, tem isso, tem isso, tem aquilo, eu vou pedir para sair, efetivamente, porque eu quero dar atenção. Ele falou, Felipe, mas, cara, eu vou te efetivar, para mim você está dentro aqui, eu quero você no meu time. Eu falei, eu entendo e agradeço muito, ok? E vou colaborar com vocês de todas as formas. Mas eu acho que é uma oportunidade que eu não posso deixar passar. Resumo, eu puxei as matérias, terminei em todo o período, acabei tudo, né? Só que a oportunidade, a porta que estava prometida não se abriu, efetivamente. Ok? Acabou que eu fui para uma pós-graduação aqui no Brasil, fui soltar currículo e chegou no mercado, eu vi que, poxa, não era mágico o negócio. Depois que eu fechei aquela porta, abrir o manóvel era muito difícil. Quando eu estava, de repente, num emprego, ir para o outro era mais fácil. Agora não era mais. Agora que eu estava num mercado sem emprego, arrumar um estava cada vez mais complexo. E quando aparecia uma oportunidade, era me pagando menos do que eu recebia no estágio. Eu falava, como assim? Por que é tão pouco? Isso daqui eu vou pagar para eu trabalhar, efetivamente. Então parecia não fazer sentido para mim. Até que eu comecei a empreender. Só que quando eu comecei a empreender, eu acho que eu tinha um problema de autoestima ali, de repente, alguma coisa também. Muita coisa passou nesse meio tempo. Eu tinha muita esperança, muita fé, e tinha certeza que se eu agarrasse a oportunidade de cunhas e dentes, ia dar certo. Eu não sabia que precisava aprender. A lição daquele orgulho, daquela quase uma arrogância que a gente sai, muitas vezes sai, muitas pessoas, foi o meu caso, saem da faculdade achando, estou pronto, sei tudo, vamos lá agora. Então vejo os erros que as pessoas cometem, vou chegar lá, vai dar tudo certo. Não aconteceu. Então quando eu comecei a empreender, uma coisa que eu percebi é, eu tinha que aprender efetivamente com quem estava praticando aquilo. Porque quem estava praticando aquilo tinha um conhecimento que quem estava só na teoria, na universidade, não tinha. Pô, Grossa, mas você está desvalorizando a faculdade? Não, a faculdade tem uma função absurda. Ela forma pesquisadores, ela desenvolve pessoas, ela me deu uma base que me deixou pronto para aprender e dar os próximos passos. Só que a prática tinha muita diferença. Eu lembro quando eu aprendi no estágio, eu falei, em seis meses de estágio, eu aprendi em três anos de faculdade. Por quê? Porque o que eu aprendia lá, eu não percebia na época, que era um intangível, que era algo que você não consegue mensurar, porque de repente não vai te dar um retorno de uma ação específica. E quando você chega no mercado, as pessoas querem retorno de ações. Você quer, realiza isso, faz aquilo, eu quero ver o retorno disso. Então, tem valor? Tem. Mas para o que eu esperava, para o meu propósito, para o que eu almejava, para a minha expectativa, não se concretizou. E quando eu comecei esse mercado, eu achava, cara, vai ser muito difícil. E aí me falaram de algumas coisas, eu entrei em um acelerador, e lá tinha uma lista na parede, um monte de fotos das pessoas, um mural de fotos, mentores. E eu fui a pessoa, eu garanto para vocês, que melhor utilizou aquele quadro de mentores que tinha na aceleradora que eu passei, que era 21, 22. Sabe o que eu fiz? Eu falei, cara, eu tenho uma idade de saber que essas pessoas que estão lá sabem mais do que eu. Tá? Então, eu preciso aprender com elas, efetivamente. Então, eu tinha acesso a elas através da aceleradora. Eu falei, cara, eu preciso conversar com todos esses caras. E eles me explicaram o seguinte, Grossi, quando você fala com o mentor, você não só conversa com o cara, você tem que levar um problema que você tem na sua empresa, ok? Para ele te ajudar a resolver. A gente tinha uma startup, estava lá com a nossa empresa, né? E esses caras estariam dispostos a me ajudar a resolver. Então, eu comecei a mapear todos os problemas que eu encontrava na minha empresa. E todos os pontos que eu não sabia o que fazer. Então, por exemplo, uma dúvida que eu tinha, né? Eu tinha, eu estava criando uma empresa que fazia vendas online em varejo, mas eu não sabia se eu tinha que usar o calendário de varejo do varejo físico, do varejo de loja de rua. Ou se era um calendário diferente. Eu aprendi que tem muita coisa igual, tem coisas diferentes, as adaptações, né? O Boxing Day, que vem depois da Black Friday, as estratégias para utilizar em cada um desses, sempre aprendendo com os mentores. Então, eu tive um mentor que era o Head do Submarino, né? Que é o Pedro Devesa, é um português, está em Portugal hoje, trabalhando na principal empresa de varejo lá de de produtos em geral, de eletrodomésticos e afins. Ok? Eu tive como mentor o Donato Ramos, que faz parte da esquadra. Se vocês conhecem a loja Imaginário, entendeu? Hoje ele é o CEO da Imaginário, né? A esquadra é dono da First Class, a Imaginário, ele foi um dos diretores do Mundo Verde durante muito tempo. Então, é um cara que tem muita experiência e que me ensinou muito, ok? O Pedro Devesa, ele me ensinou muito, ele foi o Head do Submarino, que é um dos maiores projetos da B2W, empresa que está por trás das lojas americanas e diversas outras empresas Brasil afora, né? Que vendem muito. O cara... Gente, quanto valeu? Com certeza, eu fiz produção, né? Para o meu negócio, como empreendedor, efetivamente, a conversa que eu tive com ele, sei lá, as conversas que eu tive com ele, conversas de 30 minutos, 20 minutos, teve dia que depois a gente ficou amigo, passava mais tempo conversando, batendo papo, tomando cerveja, mas no começo, não, no começo e no final, cada minuto com ele, valia mais... O tempo que eu passava com ele valeu mais que uma pós-graduação que de repente custava 30 mil, 40 mil reais. Eu aprendi muito. E por que muito? Porque eu era um cara totalmente que estava ali executando, que tinha muita experiência de tudo que deu certo, de tudo que deu errado, ele me falava, eu já tentei isso, deu errado, por que deu errado? É assim, assim, assado. Se eu tentar assim, assim é diferente. E dessa outra forma, dessa outra forma, também tentei não funcionar por causa disso, disso, disso. Se o seu mercado for igual, não vai funcionar. Se o seu mercado for diferente, pode ser que funcione, vale a pena o teste. Mas testa dessa forma que você vai testar mais rápido. Se der errado, se você analisar que aconteceu isso, 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 já sabe que deu errado. Para aí, para você não perder mais dinheiro. Faz assim, que você vai acertar mais rápido. Eu tinha o Marcelo Salles, que era um dos fundadores da Movilha, lá presente com a gente. Marcelo Salles, eu sempre falo para todo mundo, a Movilha é a dona do iFood, é a dona do PlayKids, é a dona do Simpa, diversas outras plataformas que vocês conhecem. É a dona da Movilha, uma empresa que ganhou mais um milhão de dólares. O Gustavo Mota, que está aqui com a gente também, ele é um empreendedor que passou por uma jornada muito semelhante da minha, ok? Dentro também da 21-2002. E eu conheci o Gustavo com ele me mentorando, efetivamente. Eu tinha um desafio que eu não sabia na InstaQuart, antes de pagar, tinha um grupo de fotógrafos que trabalhavam com a gente, qualquer um poderia ser um fotógrafo do InstaQuart. Se você tinha fotos bonitas, você podia criar uma galeria no nosso site, as pessoas compravam um produto de uma foto sua, você ganhava dinheiro. E a gente não sabia no começo como enquadrar o nosso serviço de impressão e tudo mais, e não sabia como pagar esses fotógrafos, efetivamente. Na época, a contabilidade, eu estava vendo esse mercado de startup surgindo, esse mercado de inovação, e a gente não sabia como trabalhar, tinha muita coisa que era nebulosa, que não estava clara, não estava na experiência dessas pessoas. E aí, o Gustavo me deu todo o direcionamento para eu poder enquadrar a minha empresa da forma correta. em anos e anos e anos, a gente fez tudo correto, nunca teve um problema fiscal, nenhum problema nenhum. E o Gustavo me orientou nisso tudo. Por que o Gustavo pôde me orientar? Porque ele já conhecia tudo isso. e aí, eu vou entrar cada vez mais no tema que eu quero falar para vocês. O Gustavo está contando uma história. Sim, mas tem uma frase que eu quero trazer para vocês, que é a seguinte. Vamos lá, galera. Você precisa que te ensine alguém que já passou por aqui, alguém que já executou, alguém que já viveu aquela jornada, alguém que tem experiência. Vocês não podem aceitar críticas, tá? Anota isso aí, anota, frase do Gustavo. você não pode acertar críticas, não aceite críticas de quem nunca executou nada. Tá? Não aceite críticas de quem nunca executou nada. Ok? Ah, você dá cena arrogante. A gente pode aprender qualquer um. Não, você pode aprender qualquer um. Tá? Mas é muito melhor aprender com quem já sabe do que com quem acha. É essa que é a grande diferença. O cara pode estar certo, pode estar certo, pode estar chutando. Mas a pessoa que já viveu aquilo, a pessoa que tem experiência nisso, é diferente. Essa pessoa te mostra o atalho. Essa pessoa faz com que você economize tempo. Essa pessoa faz com que você economize dinheiro. Essa pessoa, efetivamente, faz a sua vida ser mais fácil. Empreender é muito difícil, é muito trabalho, é muita dedicação. mas com essas pessoas, com especialistas ao nosso lado, a gente consegue avançar de uma maneira muito mais rápida, muito mais fácil, muito mais leve, sem dor, ou com muito menos dor. E a gente está muito mais próximo de atingir o sucesso quando a gente está se espelhando, quando a gente está aprendendo com pessoas que conquistaram isso, com pessoas que estão mais à frente. A gente fala que no time Presença Digital Zero a gente opta por trazer pessoas especialistas que já viveram, são todos empreendedores, todos têm experiência no mercado. Ok? Todos antes do Presença Digital Zero, antes do que está se tornando agora, e para vocês, eu estou falando, já falei da outra vez em primeira mão para vocês todos, Presença Digital Zero vai se transformar nos próximos dias e essa louca que está aqui, está vendo? Daqui a pouco ela vai sumir e vai virar Instituto Brasileiro de Presença Digital. E por quê? Porque a gente está atingindo um outro patamar agora. E graças a quê? Graças à experiência, o profissionalismo de todo mundo que faz parte desse time. Ok? E por que isso? Porque a gente resolveu atender e ajudar na transformação dos empreendedores. primeiro passo. Segundo passo, a gente começou a fazer todo esse trabalho e a gente viu, cara, a gente está fazendo consultorias, a gente está atendendo as pessoas, a gente está vendo os cases de sucesso, os negócios estão se transformando. E aí, tinha muita gente que cobrava a gente, falou, poxa gente, eu quero ouvir mais, eu quero ouvir mais vocês, em vocês eu confio. Chegava às vezes, até falava assim, cara, eu posso confiar naquela pessoa, eu posso confiar naquela outra pessoa na internet, você viu esse outro cara, o que você acha dele? Nas nossas conversas internas, isso até foi um dos motivos de a gente ter acentuado o nosso trabalho nas redes sociais, de ter começado essas lives aqui também, a gente percebeu uma coisa, que na nossa experiência, na nossa vasta experiência, a gente estava muito focado na transformação das pessoas, que é fundamental, tá? de todo mundo que contratou a gente, mas a gente estava deixando de forma desassistida todo mundo que não contratou, porque as pessoas quando chegam nesse mundo da internet, nas redes sociais, elas estão reféns de verdade de diversos pilantras, ah, Grossi falou pilantra, eu falei pilantra mesmo, cara, você não sabe quem é honesto e quem não é, só que o cara lê um texto num blog, entrou lá na presença digital do zero no nosso blog, cada vez melhor, entrem lá e leem os textos, viu um texto lá, aí gravou um vídeo falando o texto nosso, é isso, isso e aquilo, as pessoas na internet sem ir, ele sabe disso, ela sabe disso, uma pessoa não tem experiência nenhuma porque ela não executou nada, ok? Ela está chutando, ela pegou alguma coisa na internet, viu aqui, viu ali, informação, eu falo para vocês de verdade, informação cada vez mais é commodity, né? Informação cada vez mais está disponível para todo mundo, você quer buscar a resposta de qualquer pergunta, está no Google, mas você sabe qual é a pergunta que vai te ajudar a atingir o próximo nível no seu negócio? Saber qual é a pergunta correta só com experiência, isso aí só vai te ajudar, só vai te ajudar a ter essa resposta quem tem experiência nesse negócio, né? Quando eu falo de experiência, não é quem fez tudo certo na vida, a gente errou muita coisa, a gente fez vários testes, né? Teve muita coisa que a gente testou para ver como é que era, para aprender, efetivamente, coisas que eu já sabia que eu não achava legal, não acho legal isso, mas tem que testar na prática, para saber por que as pessoas fazem, se funciona, se não funciona, ok? Um dia eu vou pegar uma live aqui só para contar esses testes que a gente faz, até hoje, tá? Tem testes que a gente faz, sim, porque tem que aprender, porque tem que falar para o cara, não funciona, é ruim, o problema é esse, se eu testei isso, tá? Só cara, não faz, porque dizem que não é bom, né? Pessoal, eu li no blog, as pessoas falaram, não, cara, cada vez mais, eu falo para vocês o seguinte, a moeda de troca não é informação, não é nem tempo, tá? Ah, tem um curso aqui excelente, o curso é de 300 horas, porra, mas fora que é o excelente, se eu chegar para você e tiver com vocês uma hora e te ajudar a vender mais, e você ficar 300 horas no curso e não ganhar um real com isso, você vai falar para o quê? Para mim, mas teve 300 horas, eu aprendi muito, mas você não conseguiu vender mais um real por causa disso, né? Qual o objetivo do empreendedor? Crescer a sua empresa? Vender mais, aumentar o seu saturamento, cortar custo, contratar melhor, para não ter que demitir, efetivamente, né? Evoluir essa empresa, impactar a sua vida, a vida da sua família e dos seus colaboradores, isso só com experiência, experiência é uma moeda que está cada vez mais cara, porque as pessoas têm menos tempo, né? Então, se você quer, de repente, comprar, contratar a experiência da pessoa, você vai ter que pagar por aquilo, e você não está pagando, e você está pagando para a pessoa, ela não está te fazendo um favor, né? A pessoa que está recebendo o seu dinheiro efetivamente. Você tem que ser agradecido, eu, no contrato, eu vou no médico, ok? Estou com uma doença, vou no médico, eu paguei a consulta do médico, o médico me examinou, tá? Me deu, examinou, me diagnosticou, fez um diagnóstico lá da minha doença, e me deu um tratamento. Eu fiquei curado da minha doença. O médico vai me agradecer, obrigado, Felipe, por você ter vindo em mim, ter pago a minha consulta. sabe o que vai acontecer na prática? E para a gente é normal isso? Cara, aquele médico curou a minha doença, eu vou voltar para o consultório dele, e vou levar um presente, vou levar um vinho, vou levar, sei lá, vou levar um presente para aquela pessoa que me curou de uma doença. Eu podia estar morrendo, eu podia estar sofrendo, agora eu estou bem. Tá? Eu fico brincando, mas esse é o efeito, por exemplo, que o Instituto Brasileiro de Presença Digital muitas vezes faz nas empresas. A gente pega as pessoas e fala assim, cara, eu não sei o que fazer, eu estou desesperado, eu estou sofrendo, eu estou cheio de problema. E ela começa a ver um caminho, e ela começa a praticar aquilo, e ela começa a ver resultado, aí ela começa a ver a cura. Ok? Ela fica apaixonada por aquilo, ele quer mais, porque ele viu que pode, sacou? Porque todo mundo falou que não era para você, porque a gente chegou aqui nas redes sociais e começou a ver um monte de gente falando um monte de coisa, só que era assim, e aí galera, fala aí, tudo bem, não sei o que, mas e aquilo não se conectava com a gente, por a gente não se conectar com as pessoas que chegaram primeiro, a gente achou que esse espaço não era nosso, mas esse espaço é para vocês, empreendedores, porque o seu cliente quer se conectar contigo do jeito que você é.